É o V7, então vê se não grita É o V7, então vê se não grita É o do beat, então vê se não grita É o do beat Aí, pega a visão Madly, o retorno Só isso que eu falo Não grita mesmo, tá ligado? É o V7 na voz e não vai vir assim, ó Aí, pega a visão X1 entrado, que me traz passado De uma vida sofrida Vou contar um relato De um favelado Que sofreu muito na antiga Mas não é o caso Você tá ligado Que eu vivo de coerinha Vários que é pagado e safado Mas é Jesus que me guia Vários que é se atrasalado Mas é papai que me guia Sempre foi o caso Vim determinado Que lá longe eu chegaria Vim de um modo fácil Criei passo a passo Hoje eu sou de periferia E aquele ditado Que você falava Que eu nunca chegaria Hoje nós tá voando baixo Com a melhora pra família Hoje nós tá voando baixo Com a melhora pra família Sou criado dentro da comunidade Onde já passei muitas dificuldades Até reparei que eu era o mal falado Vim acompanhando várias falsidades Aquele relato de abraço e lealdade Me caí e pedi a Deus que ele me guarde É, eu sei que minha vida é sofrida Vou continuar minha rotina A melhora pra minha família Então não grita É, eu sei que minha vida é sofrida Vou continuar minha rotina A melhora pra minha família Então não, 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 não Eu não quero do lado Aqueles atrasalados Que se faz de aliado Porém mandou no papo Eu não quero do lado Aqueles atrasalados Que se faz de aliado Aí, pega a visão É medre, tá ligado Não grita mesmo Puxa aqui, puxa, Luquinhas Puxa aqui, puxa, meu mano do beat Aí, pega a visão É nóis que causa emoção Nas bandidas do morrão E de noite elas me procuram Na favela tô largadão Em cima do meu navão Fumaça É nóis que causa emoção Nas bandidas do morrão E de noite elas me procuram Na favela tô largadão Em cima do meu navão Ideia vai, fumaça, nóis carbura Eu nunca fui de relação Sei que quer meu coração Eu tô suave, sabadão Nada muda Tô fatiando no bailão Tô fatiando no bailão O giro do xijotão Peça na cinta Chuca, vira a puta É nóis que causa emoção Nas bandidas do morrão E de noite elas me procuram Na favela tô largadão Em cima do meu navão Ideia vai, fumaça, nóis carbura Eu nunca fui de relação Eu nunca fui de relação Eu nunca fui de relação Sempre que é meu coração Eu tô suave, sabadão Nada muda Tô fatiando no bailão O giro do xijotão Peça na cinta Chuca, vira a puta É, oi chuca, vira a puta É, oi chuca, vira a puta Aí pega a visão, pega a visão Aí, ó Ó, bota fogo no balão Que hoje tem mandelão Fatiar com a mão Que os menor que tá de xijotão Sobe a ponta do morrão Vou buscar o combo dos bons Hoje a noite é nossa favela Que puxa o refrão Tô barulhando o bailão Já travei seu coração Assim que eu te pego pro barraco Nós dá um pião Assim que eu te pego pro barraco Nós dá um pião Bota fogo no balão Que hoje tem mandelão Fatiar com a mão Que os menor que tá de xijotão Sobe a ponta do morrão Vou buscar o combo dos bons Hoje a noite é nossa favela Que puxa o refrão Tô barulhando o bailão Já travei seu coração Assim que eu te pego pro barraco Nós dá um pião Assim que eu te pego pro barraco Não dá nada não Assim que eu te pego pro barraco Nós dá um pião Aí, pega a visão Ó Dignidade para os bons Que é comunidade Atividade nunca falta Essa é a verdade Esse é o papo fraco E já não é o meu ditado Não grita Vou cantar de novo Dignidade para os bons Que é comunidade Atividade nunca falta Essa é a verdade Esse é o papo fraco E já não é o meu ditado Que o melhor está por vir Vou obter as naves Se é sextou Eu vou brotar de Kavazak Se é sabado Eu vou brotar de Maserati Já domingão Sabendo que mais tarde Nós tem baile A mil e do que hoje Tá na mão dos Mandrake Dignidade para os bons Que é comunidade Atividade nunca falta Essa é a verdade Esse é o papo fraco E já não é o meu ditado Que o melhor está por vir Vou obter as naves Se é sextou Eu vou brotar de Kavazak Se é sabado Eu vou brotar de Maserati Já domingão Sabendo que mais tarde Nós tem baile A mil e do que hoje Tá na mão dos Mandrake A mil e do que hoje Tá na mão dos Mandrake A mil e do que hoje Tá na mão dos Mandrake O sonho de todo menor Era andar numa meota zera As coisas foi evoluindo Ficando difícil Mas nós não dá goela As meiotas já foi concluída Os moleque não tá mais à toa Ô netão A triumpe Mil e do que tchau Ô netão não grita, garante